Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí, galera. Beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E eu tô aqui com aquela guitarrinha monstra aí. É nóis, tamo junto com a Desert Eagle e o Dourado. Mas o foco nessa gameplay aqui, M4A1, guitarra aqui, tá muito top, mano. Tá muito top e eu gostei pra caramba. Já vamos tentar ruxar aqui porque nós é desses. Já deixamos o moleque cego aqui. E M4, velho. M4 eu não sei jogar sem dar dedão. Vou logo avisar. Os caras não viram o que que é depois. De que, ah, o cara é lixo. Que isso, aquilo, o outro. Pi, 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 papapá. É só bala na caveira. Vocês estão ligados, né? Que a bala na caveira aqui... Ó, ó, vou dar só essa melodia aqui pra vocês. Ai, cara aí. Vou pegar essa C4 aqui e vou vazar. Peguei C4, vazei. Ih, tá ameado, tá ameado, tá ameado. Comi ele, comi ele. GG, moleque. Peguei dois, moleque. Peguei dois. Objetivo. Ô, louco. O cara tá nervoso, filho. Vou tocar uma música aqui pra ele. Ó. Vou tocar aqui uma pra ele. Tem! Que top, velho. Gostei pra caralho, mano. Gostei pra caralho, mano. Vou deixar esse moleque entrar. Que vai que ele morre, né, doido? Eu tô com um monte de HP, velho. Cara, nada a ver essa C4 tá uma guitarra. Aqui nada a ver o quê, cara? Aqui não vai dar. Eu não vou nem meter a cara. Quantos dias? Sei lá. Acho que foram 30. Acho que eu tô numa posição aqui nada a ver, velho. Tô numa posição aqui nada a ver. Primeiro canto que o cara atira é onde eu tô, velho. Ó, o cara tá vindo aqui. Tá vindo praça. Pina, moleque! Tum! Tstá, tum, tstum, tum. 5 barra 0 pra começar. Já começamos bem, hein, moleque? O moleque já... Já disse ali, é o Lennon, tá ligado? Já tá ligado que eu vou tocar essa aqui pra ele, ó. Ficou feia essa tocar essa pra ele. Porra, que merda, hein? Ó, essa desertezinha aqui tem essa putariazinha aqui também, ó. Não, vou mostrar não. Vou mostrar no vídeo dela. Vou mostrar no vídeo dela. Depois o nego vai ficar... Uuuu, eu já vi no vídeo. Eita, cuzão. Sobe, Berg. Bala na caveira. Tem um aqui. Tem não? Opa, tem. Tem um aqui e eu vou pegar ele agora. Não, vai matar meu companheiro não, parceirinha. Vou pegar esse outro aqui, ó. Ó. Ai, caralho. Tá bom, tá bom. Matei dois. Já estamos 7 barra 0 pra começar a gameplay. Já queria mandar um salve pra toda a galera que tá na sala, mano. É nóis. Ah, para. A Bela tá bom. Como assim, velho? Não entendi. No TG, no TG. Eu tô querendo rushar aqui. Vou rushar aqui. Ó, já dá aquela flechada. Entra o ninguém. Peguei um. Tem um pra cá. Peguei dois. Tem outro aqui. Tem outro aqui, tem outro aqui que eu vi. Peguei três. Já era. Vou rushar pra cá. Vou rushar pra cá pra fazer 4K. 4K. Ah, meu Deus, velho. 90 desse cara, mano. Meu Deus do céu, cara. 90, na moral, velho. Que raiva, mano. Vamos plantar. E acabou, moleque. Já deu uma calma aqui. Bora pra A. O cara mandou. Pediu. Tá pedindo. Não pode ficar arrependido. E vamos que vamos. Cara, eu gostei demais, velho. Ó, recarregar só pra tocar uma. Tocar uma. Nossa, tem que tocar uma aqui, cara. Bala na caveira. É só dar bala na caveira, moleque. Bala na caveira. Não te economiza não, filho. Sai daí, amigão. Entrei pra frechar o cara, amigão. Vamos lá. Vamos rushar aqui, ó. Joga. Joga. Base. Base, mais um, mais um. Ah, velho. 90, meu. Meu Deus, velho. Cara, que raiva. Base deles. 90. Porra. Mata logo, cara. Vamos embora, parceiro. Vamos dar uma cara nessa rampa aqui. Tem uma WP comigo aqui, ó. Moleque dando couve. Aquele couve liso. Ó. Já dou aquela flechada. Já entro pulando aqui pra não tomar bala. Já passei. Já passei. Ih, morreu o Costa. 2B. Merda. Que eu não gosto da M4, velho. É isso, cara. É o dano dela. O dano dela é ceboso, velho. Agora eu vou fazer que nem os caras. É uma bacharia esse dano aqui. Tô gravando, galera. Tô gravando. Tô gravando. Na caveira. Peguei 2. Fiquei cego pelo próprio time. Ah, vamos ruxar mesmo assim. Vamos ruxar cego mesmo. Ah, o moleque foi... O moleque foi ligeiro, velho. O moleque foi ligeiro. Pegou a minha tática ali. Pegou a minha tática. Tá complicado, time. Tá complicado, parceiro. Jogar fofã, velho. Tá complicado, porque... Porque... Os caras, sei lá, velho. Os caras fazem coisa nada a ver. Por isso que eu tava jogando só ranked nesse bagaço. Ó. Vou tirar a cara. Ó, os moleques já pegaram ali. Talvez apareça a porta meio. Eu me lasco todinho aqui. Ah, velho. Sério? Ih-hoo! Vamos lá, cadê? Vamos lá. Vitória! Aqui é Blacklist, porra! Burn! Ó, uma tática que eu gosto de fazer aqui. Eu ruxo o ar. Ruxo pelo caminho. Aí, ó. Com a flecha na mão mesmo. Se o cara ruxar aqui, eu me lasco todinho, porque eu bato de frente com ele. Mas eu jogo a flecha aqui, ó. O cara que ruxou aqui, torre, tá cego. Como não tinha ninguém, deu ruim. Mas, normalmente, cego o cara, entendeu? E eu não vou meter a cara nessa fumaça aí. Malucona, doido. Não vou meter a cara. Eu vou meter a cara aqui, ó. Tô nem vendo. Já foi? Ninguém aqui. Ninguém aqui. B tem? Tem não. Peguei. Deve tá B. Esse deve tá B. Ah, eu sabia. Eu tirei nada. What the fuck? Como assim, velho? Corre! Aqui é Blacklist! Vamos ruxar um meio aqui. Mas de M4 é muito ruim, velho. Porque você não tem como dar ony hit aqui, ó. Ó, você não tem, entendeu? Tu mata um e o outro te mata. Eu fui só pra teste, mas eu já sabia da resposta. Esse, provavelmente, é o último round, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like aí, que vai me ajudar bastante. Compartilha com um amigo seu aí, pra ver essa arma bizarra que a Z8 fez. E eu morri, velho! É foda. Essa arma é muito bizarra. Mas eu achei a ideia bem interessante. É um diferencial. E eu queria saber aí de vocês, o que é que vocês acharam, beleza? Então é nós, tamo junto. Já vai acabar. Os caras tão escondidos dentro da B, ó. Vamos ver o que é que esses caras ainda conseguem fazer. Bomber B. O cara falou que é Bomber B. Ó, já mataram um. Vamos matar o outro. Ainda consegui ficar 26 barra 11. Só rushando, mas tá bom. Queria mandar um salve pra todo mundo que tá na sala. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui!